Autoriza o árbitro! Bola rolando no estádio nacional em Brasília. Já está jogando errado. Retoma a passe de bola por aqui. O Matheus Gonçalves invadiu a área. Matheus abriu pra coeta. Ele bate! GOOOOOOOL do Flamengo! Relâmpago! Espetacular! O garoto roubou a bola. Foi pra cima com coragem. Cebolinha. Matheus Gonçalves. Elástico do garoto não entrou. Ele é enjoado, hein? Já tem confiança formalmente. Depois de fazer um gol com 20 segundos de jogo, aí a confiança dele está lá em cima. Baixa aqui, vem o Marcial. O Piazzol tá livre. Vem bola pra área. Passou o Piazzol! Não foi de cabeça, não foi do peito. Terceiro já. Ficou na dúvida, né, Bras? O lado direito do Botafogo é um problema, não é de... Marcial vai pra imersão. Boa bola na entrada da grande área. Patrícia de Paula. Lecranhoto Agriu bateu firme! Passa a direita com muito perigo. Vai embora! Ele arriscou. Agriu bonito, soltou o petardo. Patrícia de Paula. Tava vendido o Matheus Cunha. Marinho na velocidade. Deu o traço. Marinho de novo. Balançou bonito. Ele bate firme. Spalma, Lucas PR. Pra lá, pra cá. Chamou pra dança e depois chamou a galera. Marinho! Com cada aça, hein? Botafogo marca um pouco mais em cima, né, Luiz? Marcial. Iazon se mandou pra Árabe. Cruzamento é pro Tiquinho. E aí aconteceu um acidente de trabalho. Tiquinho foi sinalizar pro Marcial que era na frente. Acabou acertando o rosto depois do Rodrigo Caio. Ficou sentindo ali. Matheus Gonçalves. Pediu. Recebeu. Tá aí o Matheus abriu pro pé direito. Ele bate por baixo. Defendeu o Lucas PR. Se empolgou um pouquinho, Matheus. Seu bolinha livre. Exatamente. Seu bolinha passava sozinho pelo lado esquerdo ali. Podia ter escolhido um pouco mais. E ó, parece que aconteceu uma coisa mais séria. De Paula. Joelho esquerdo ali, o Marçal. Trinta aqui do lado, não é legal, né? Tiquinho saiu na cara. Tiquinho defendeu. Matheus Cunha! Ainda Tiquinho Soares. No lançamento que veio lá de trás. Deu certo. É a remessa lateral. Botafogo aqui pra cima da... Cásio Fernandes faz o cruzamento. Deu rebote na entrada da área. Choque duríssimo. E falta pro Botafogo. Veio pra bater no gol o Gabriel Pires. E cartão amarelo pro Eric Pulgar. Em sete minutos. Autorizada a cobrança da falta. Partiu o Gabriel Pires. Pegou aí embaixo da bola. Ela subiu demais. Bom jogo.